Foi grande o raio, foi disso, porque a distância aqui pegou a caixa aqui. Será que aquela caixa aqui foi doida? Foi. Já veio o canal, foi assim. Foi, foi. E aquela dali que fizeram foi viral. Na hora do raio. Na hora do raio, elas estavam meio longe, elas se espantaram. Sai doida, né? Foi. Aquela dali, a monta é? É. É. Aí o raio. Aí o raio. É.